São Paulo é hoje um dos exemplos mais bem sucedidos de agronegócio do Brasil. O setor responde por 15% dos empregos formais do Estado e representa 20% do PIB do agronegócio brasileiro. É o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, açúcar, etanol e cítrus, além de se destacar na produção de hortaliças, ovos, café, carne bovina, borracha e frutas. Quer saber como São Paulo chegou a esse estágio e como estamos trabalhando pelo futuro do agro no Estado? Percorra conosco Caminhos do Agro São Paulo, uma websérie com 10 episódios, nos quais mostraremos iniciativas, projetos, pesquisas e ações que contribuem para que o produtor paulista tenha uma produção cada vez mais eficiente e sustentável para abastecer o mundo. Cada episódio trata de um trecho desse caminho, com entrevistas com produtores, pesquisadores e técnicos que mostram o que já vem sendo feito e o que está por vir para fortalecer ainda mais o agro paulista. Economia circular Uma vez por semana, até dezembro, venha percorrer conosco cada etapa do Caminhos do Agro São Paulo. Boa noite a todos, um prazer tê-los aqui conosco mais uma vez. Essa décima quarta edição, décimo quarto episódio do Caminhos do Agro São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre consumo. O consumo no mundo, não só de alimentos, mas principalmente de alimentos, vem se alterando ao longo do tempo. E durante a pandemia nós tivemos uma aceleração dessa mudança de comportamento. seja por uma questão de falta de alimentos em alguns países, o que não aconteceu aqui no Brasil, aqui em São Paulo, seja por aumento de preço, seja por dietas, nutrição, ou seja, as mudanças são as mais variáveis possíveis. E hoje nós teremos aqui conosco alguns especialistas, amigos, eu diria, que nós temos trazidos aqui durante esse período que nós tivemos aqui esses episódios, toda quarta-feira, às seis e meia da tarde. Hoje vão estar comigo aqui a Carolina Cevissu, da Nestlé, especializada em consumo. A Maria Tereza Arão, que é da Blockchain Academy, ou seja, tem toda uma dinâmica sobre rastreabilidade, sobre como acompanhar toda essa cadeia do consumo. E o Ronaldo Santos, que é presidente da APAS e está diretamente ligado no consumo do Brasil, de São Paulo, nesse momento tão importante para o agro no Brasil e para toda a cadeia de supermercados de distribuição. Antes de a gente começar esse bate-papo, eu vou colocar um vídeo para que a gente possa contextualizar toda essa questão do consumo que eu falei. Os hábitos de consumo se sofisticaram nos últimos anos, ao mesmo tempo que existe a necessidade de consumo básico. Olhar para o que o consumidor deseja e almeja é o que norteia as pesquisas e o trabalho de quem está no campo. Hoje, o consumidor quer mais variedade, exige melhor qualidade, especialmente em produtos frescos. E há, inclusive, interesse em saber a origem dos produtos, por quem e como são produzidas hortaliças, frutas e proteínas. A mudança no comportamento da população alterou a visão de quem está a campo. Não se vende o que se produz, mas sim produz-se o que um consumidor cada vez mais exigente e informado quer. Assim, todos na cadeia produtiva precisam definir padrões de qualidade e sanidade que atendam esse novo olhar do consumidor. O setor público e a iniciativa privada atuam para ajudar o produtor rural a focar no alimento saudável, de qualidade e com variedade, que atendam o novo consumidor, não só no mercado interno, mas também de uma demanda cada vez mais global. Muito bem, bom, todos bem-vindos aqui, Carolina, Maria Tereza, Ronaldo, um prazer ter todos conosco. E queria começar aqui, começar pelas mulheres, Ronaldo, você me desculpa, vou deixar você por último. Vou começar pela Carolina, que é diretora de transformação digital na Nestlé. Nestlé, esse ano que começa, 2021, né, Carolina, vai completar 100 anos de Brasil, né? E, portanto, é uma festa, vai ser uma festa superimportante para, não só para a Nestlé, obviamente, mas para todo o agro-brasileiro, porque a Nestlé é sinônimo de qualidade aqui na produção agropecuária do Brasil. Carolina, eu queria explorar um pouco aí o seu conhecimento, né? Como vocês, na Nestlé, antecipam, né, o processo todo de antivisão do que será produzido, porque você tem que fazer isso com uma certa antecedência. Óbvio que alguns hábitos mudam, né? A gente viu aqui, durante a pandemia da Covid-19, que os hábitos mudaram alguns bastante rápidos. Mas, geralmente, são tendências que se observam e não dá para mudar ou introduzir um novo produto do dia para a noite, porque você e todos que estão nos assistindo deveriam saber, o agro é uma cadeia muito longa. Você tem que fomentar o fornecedor, você tem que levar ele a processos diferentes, a novas tecnologias, para que isso chegue à indústria e a indústria, então, possa fazer o lançamento dos seus produtos. Então, Carolina, para eu não ocupar aqui demais o espaço, passo para você, para que você faça aí o seu boa noite e nos dê um pouco dessa aula de inovação, de consumo, que você tanto sabe. Obrigada, secretário. Obrigada pelo convite. Com prazer que eu venho aqui dividir um pouquinho do que a gente vem fazendo dentro da Nestlé. É uma responsabilidade bem grande, né? Quando a gente fala que a Nestlé vai fazer 100 anos o ano que vem, então é uma responsabilidade muito grande com os nossos consumidores, que deixam que os produtos da Nestlé entrem nas suas casas e fazem parte da família, enfim, do nosso dia a dia. Bom, falando um pouquinho de inovação, né? E como é que a gente entende, como é que a gente trata isso dentro da Nestlé. Inovação, a gente vem falando e pautando principalmente que inovação não é só produto, né? Como você mesmo colocou, inovação, na hora que você olha aquele leitininho, você fala, ah, não é só o produto que está ali envolvido, tem uma cadeia inteira, né? Por detrás, para a gente poder chegar com esse leitininho na casa dos nossos consumidores. A gente coloca muito claro que a gente foca a inovação além de um produto, significa qual a experiência que eu estou passando para o meu consumidor, como ele está consumindo, qual é o papel que esse produto, essa inovação tem, né? É um modelo de negócio? É um serviço? É um conteúdo? Então, tudo isso engloba a inovação. Tudo isso está orbitando dentro desse produto, né? E como você mesmo colocou, é um processo, a inovação é um processo, é um processo que coloca a pessoa, o meu consumidor no centro, né? Entendendo sua necessidade, ou até antevendo um pouco isso, né? E tudo isso é feito com muito respeito e muito numa maneira colaborativa, né? Porque inovação a gente não faz sozinha. A gente tem aqui uma rede importante, seja do setor privado, do setor público, que faz com que a gente consiga colocar a melhor experiência ao redor do meu produto, no momento que o meu consumidor está apto a consumir isso, né? Eu acho que também é importante colocar aqui que a Nestlé, aqui dentro do Brasil, desde 2019, aumentou em quase 80% todo o investimento em pesquisa e desenvolvimento, né? Desde o campo, indústria 4.0, até a sua otimização dentro de fábrica. A gente é um propulsor de lançamento, sim, entendendo que a dinâmica de uma grande empresa como a nossa vem mudando, como foi muito colocado, né? Porque o consumidor está muito mais informado, está muito mais ativo nas redes sociais, interagindo muito mais com as nossas marcas e isso traz para a gente um canal importante, que é um segundo ponto que eu queria explorar um pouquinho aqui, que é como que a gente entende esse consumidor. A gente entende esse consumidor a partir do momento que ele conversa com a gente. A partir do momento que eu consigo fazer com que todos os canais que eu tenho de ponto de contato com ele, a gente aproveite na sua totalidade com muito respeito a esse consumidor, né? Então, a gente, sim, tem canais onde a gente identifica e onde a gente conversa. Então, é muito colaborativamente esse processo de inovação cada vez mais dentro da empresa. Onde a gente nomeia um pouco isso, inovação aberta, né? Onde a gente tem parceiros importantes dentro desse ecossistema que nos mostram e nos dão o pulso do que esse consumidor lá na ponta. E a gente falar muito desse consumidor, até parece que a gente não é um consumidor, né? Então, pode ser simplesmente a gente olhar para dentro dos nossos, das nossas casas, pode ser dos nossos amigos e entender como que eles estão consumindo, como que a gente está consumindo, né? Pode ser tão simples quanto isso. Então, esse olhar que requer disciplina, processo, presença, conversa e colaboração é muito importante. É assim que a gente vem desenvolvendo a inovação dentro da companhia, secretário. E, Carolina, é interessante, né? Você é uma moça jovem, né? A Nestlé, fazendo 100 anos e com muitos processos, padrões, governança que foram sendo construídos por 100 anos no Brasil e até mais um pouco na Europa. Eu vejo aí esse exemplo, né? Logo que o governador João Dora foi eleito e assumi a secretaria da Agricultura, nós fomos lá na inauguração do prédio da Nestlé no ano passado e assinamos um acordo de cooperação no desenvolvimento do leite ninho orgânico. Nós temos aí 30 e poucas fazendas que a secretaria faz o monitoramento do processo todo orgânico e vocês lançaram o produto esse ano para que... Ou seja, essa foi uma colaboração aí público-privada que nós fizemos. Mas, além do leite, né? Eu queria usar o leite como um exemplo. Essa discussão sobre orgânicos, né? Se a gente voltar lá na Whole Foods, ela começou esse processo nos Estados Unidos na década... no final da década de 70. Um começo ali do que aconteceu. No Brasil, ele foi, por uma razão equivocada, muitas vezes associado com uma produção menos... com menos inovação, uma produção com menos tecnologia, o que, na verdade, não é o que eu acredito, não é o que eu imagino e, portanto, nós fizemos esse trabalho de um esforço orgânico com vocês. A Nestlé, agora a gente acabou de assinar um outro acordo de cooperação com a Rizoma, né? Que é uma outra empresa que foca nesses produtos orgânicos. E, com isso, montando essa dinâmica para mostrar que o que é local também é tecnológico, também é diferente. E pode ser feito pelas empresas. É apenas entender o consumidor e adaptar essa demanda para processos, escalas e tudo isso. Mas como é que é essa questão dentro da Nestlé, né? Você propondo inovação, como é que a empresa olha todo esse ecossistema que a gente vive hoje para tomar a decisão, não, esse produto, sim, vale a pena, é o momento. Bom, secretário, eu acho que você falou um pouco sobre isso, né? Tudo vem de uma demanda, né? E a gente também entende que essa demanda do consumidor também a gente tem que pegá-lo e levá-lo junto dessa jornada, né? Então, a hora que você cita como exemplo o Ninho Orgânico, né? Então, eu estava lá quando foi assinado o tratado e a gente na inauguração da sede e é com muito orgulho que agora, em setembro, a gente acaba de lançar um Nescau Orgânico, né? Que foi uma derivação. Por quê? Porque a gente entendeu, conversando com o consumidor, entendendo o consumidor, que Nescau poderia e deveria entregar uma versão orgânica. O porquê não, né? Então, qual é o meio da gente poder evoluir com isso? É conversando e entendendo e abrindo. E você tocou num assunto importante que é sobre a parte toda tecnológica que está por trás disso, né? Você, enfim, as pessoas que estão nos assistindo entendem melhor do que eu, e eu não sou experto aqui, você virar uma fazenda para uma produção orgânica tem muito processo, tem muito estudo, tem muita tecnologia envolvida. Eu falo um pouco de tecnologia, mas a tecnologia é só um enabler, né? Porque o que está por trás são as pessoas que acreditam e que fazem com que a tecnologia nos coloque aqui um Ninho Orgânico, um Nescau Orgânico na mesa do nosso consumidor e que valoriza cada vez mais. Eu acho que se teve uma coisa que a gente entendeu durante esse processo é a transparência, né? Que o consumidor está cada vez mais pulsando por isso e o diálogo, né? Muito bom, é isso mesmo. Bom, Carolina, deixa eu pular aqui para a Maria Tereza. Já que você falou de transparência, eu vou falar com a Maria Tereza, que é da blockchain e que tem feito... Primeiro, o que é blockchain, né, Maria Tereza? Acho que muito a gente fala sobre isso. No entanto, poucos talvez saibam e muitos acham que saibam, que sabem. Como é que é todo esse processo de fazer a rastreabilidade dos produtos do agronegócio num país de tamanho continental, num país com uma diversidade enorme, com gostos diferentes, expectativas diferentes e você, então, com essa tecnologia poder levar a essa demanda, como foi colocada pela Carolina aqui. O que você pode nos contar dentro desse mundo de inovação? como é que a blockchain entra nesse espaço? Puxa, muito obrigado, secretário, pelo convite. É um prazer estar aqui. Justamente, essa pergunta é meio difícil de responder rapidamente, mas vamos fazer uma tentativa. O blockchain é um suporte para sistemas de registro, de compartilhamento de informação. Ele surgiu, ele tornou-se conhecido como um dos artifícios da moeda digital, o bitcoin, mas foi absorvido no mundo todo como uma tecnologia que pode transformar completamente a maneira da gente lidar com a informação, especialmente informação de responsabilidade. na Europa, hoje, a Comissão Europeia tem lá um comitê de blockchain que pretende revolucionar todas as aplicações. No Brasil, a gente está vendo muitas empresas e governos também, instituições, buscando soluções de cadastro, de registro, de troca de informações, utilizando o blockchain, que é um banco de dados com segurança, com integridade, com garantia de origem. Então, um exemplo, saber de onde vem a laranja que eu estou comprando no supermercado. Nós estamos acostumados a ver códigos, QR codes, códigos de barra, que podem levar até quem que produziu aquela fruta, ou aquele produto. Isso era muito caro antes dos smartphones, antes dos QR codes, antes do blockchain. Por quê? Porque cada produtor, cada supermercado, cada hub de tratamento, de manipulação de produtos, vai ter o seu sistema, vai ter o seu banco de dados. Então, o blockchain é uma grande esperança de otimização desses bancos de dados, dessas cadeias de comunicação, e da gente ter, a baixo custo, certificação de origem. Então, de onde vem esse orgânico? Quem é a empresa que vendeu isso para o supermercado, que produziu isso? É isso que muitos dos sistemas, dos primeiros sistemas, dos pioneiros sistemas em blockchain, estão tentando resolver. Maria Teresa, se a gente, se eu fizer aqui uma provocação, nós temos a Nestlé, com 100 anos sendo comemorados no Brasil, no ano que vem. O que que, na minha rápida interpretação do que você colocou, o que que é a marca Nestlé? Ela é um selo de qualidade, uma certificação de um pouco tudo o que você falou. Ela que trouxe para o consumidor por 100 anos, falou, não, é Nestlé. Será que com o blockchain as marcas terão menos relevâncias? Porque você vai entrar no supermercado com o seu celular, vai ter um monte de QR codes lá, você vai digitar, eu quero só comprar produtos que venham do estado de São Paulo, não pode ser nada além do estado de São Paulo, porque eu quero uma baixa pegada de carbono, ele tem que ser feito por produtores com empresas com até 10 funcionários, porque eu quero algo de impacto local, de impacto social. Ou seja, você, através do blockchain, você, nós não vamos levar os produtos de marca para uma comoditização geral, no sentido de que, não no sentido negativo da commodity, mas no sentido de que você vai perpassar, você vai passar a marca, você vai chegar direto no processo, você vai chegar direto na origem. Então, a maçã, a banana que vinha com uma etiqueta, não mais será necessária a etiqueta. E isso muda a dinâmica, depois eu vou pular para o Ronaldo, depois que você responder, também a maneira que ele compra, porque ele vai ter acesso a outra ferramenta. Não sei, é uma provocação e não uma afirmação. Ótima provocação, secretário. Acredito que sim, que a Nestlé vai ter que continuar se reinventando, buscando formas de se diferenciar, porque diminui o custo para mostrar que você tem um processo bom. Claro que a Nestlé é centenária, só tem 100 anos, porque está o tempo todo se reinventando, melhorando os seus processos. A facilidade que a rastreabilidade de baixo custo vai trazer, justamente, é poder dar reputação também para quem tem menos experiência, mas investiu em qualidade, investiu no seu processo, e vai poder, a gente vai conseguir mais transparência desses processos fragmentados ao longo do, sem tanta experiência, mas, evidentemente, desde que tenha qualidade. rastreabilidade, existem exemplos, por exemplo, compradores de fora do Brasil querendo essa rastreabilidade. Tem um projeto maravilhoso do CPQD com rastreabilidade de carne bovina, para saber de onde veio a carne. Então, é um exemplo disso. Imagine isso para todos os tipos de produto, como você disse, em qualquer lugar, poder saber de onde vem aquilo que eu vou comprar. Muito bom. Maria Tereza, super legal. Com essa sua deixa de onde é que você vai comprar, eu vou para o Ronaldo, que é um exímio comprador, tem uma experiência de longa data no setor de supermercados. Ronaldo, nessa minha provocação anterior, como é que vai ser o departamento de compras? Com tanta mudança de consumo, mudança de hábito, e com tecnologia chegando, como é que você está vendo aí o mundo dos supermercados, é a relação com todas as empresas, e com os produtores diretamente. Boa tarde, boa noite já, Gustavo. Obrigado pelo convite, por estar participando com você nesse evento. Agradecer também a presença da Carolina, a Maria Tereza, que são as colegas que estão comigo, e todos que nos acompanham. Bom, falando um pouquinho do blockchain, é uma coisa nova ainda, para permear talvez as nossas relações de consumo, que seja da indústria para o varejo, do varejo para o consumidor. Eu não sou especialista nisso, mas eu enxergo que, num primeiro momento, eu acho que isso pode acelerar para novos produtos, né? Essa garantia que as marcas têm, que conquistou ao longo do tempo pelo trabalho que fez, é uma referência para o consumidor. O consumidor, quando ele tem uma renda mais tranquila, é natural que ele vá atrás das grandes marcas, porque está lá um selo, como bem você disse, de qualidade. E talvez a tecnologia vai permitir que empresas novas, possam avançar de forma mais rápida nessa relação com o consumidor e ganhar essa confiança. Acho que é no primeiro momento que eu vejo. E do hábito de consumo, a gente precisa colocar muito, também tem muito a ver com renda, né? Nós tivemos dois momentos, que eu gosto de citar, acho que em 94, o primeiro lá, governo Fernando Henrique, longe ainda, né? Mas depois, entre 2008 e 2013, foram dois momentos que o Brasil teve um crescimento de PIB consistente e um aumento de renda bastante grande. Isso impacta muito no consumo. O consumo muda por questões geográficas, demográficas e tal, que é um processo um pouco mais lento, mas a renda, ela faz impacto grande. E o contrário também acontece. Então, no momento de expansão da renda, o consumidor vai privilegiar as grandes marcas, o produto vai dando mais qualidades para o produto, vai buscando uma maior qualidade. E o contrário também acontece. Se a gente pegar lá a crise de 2015, 16, teve uma inversão, e aí toda a cadeia produtiva tem que se ajustar nesse processo. De poder atender o consumidor, o consumidor fica mais seletivo, dado a falta de renda, começa a olhar com mais cuidado as promoções, começa a experimentar outras marcas, vai, continua buscando aquela qualidade, que talvez já é uma referência para ele, mas com aberto às novas experiências e evidentemente novas marcas. A cadeia se adapta também com embalagens menores, isso foi muito evidente na crise de 2015, 16, e nós saímos daquela crise, mas sem uma grande expansão de renda. Então, a gente vem, acho que, evoluindo. A gente não volta para o estágio anterior, sempre, mesmo que há um avanço, alguma regressão, mas você fica no estágio um pouco mais à frente. E acho que a tecnologia vem para permear todo esse processo, para que isso leve o consumidor a ter mais condições, maior número de informação em relação a todo esse processo. E acho que posso falar um pouquinho aqui da pandemia, que acho que trazendo um pouco mais recente, agora acho que é importante, a gente está falando do hábito do consumo. Foi um movimento muito rápido no setor nosso, e acho que algumas coisas que ficaram. Primeiro, a Maria Tereza falou disso, na questão da segurança alimentar, ou seja, hoje há uma preocupação, e acho que isso pode atenuar um pouco, talvez com uma situação um pouco mais tranquila da pandemia, mas também veio para ficar. Que a preocupação com a qualidade, da segurança alimentar, isso vem com o próprio cuidado dos ambientes, que sejam as nossas lojas, ou qualquer tipo de negócio, principalmente quem trabalha com os alimentos, é evidente. em relação ao segurança alimentar, limpeza das lojas, ou seja, uma preocupação com a saúde. E percebemos também a mudança de consumo aí, o consumidor passou, os canais institucionais deixaram de abastecer os restaurantes, cozinha industrial, hotéis, pararam de funcionar, o consumo foi para a residência, vai para a residência, o setor de supermercados começou a abastecer, e o consumidor passou a cozinhar em casa. Os que estudam da USP, colocam que 28% adquiriram esse hábito. Então, acho que aí também entra uma mudança de cultura, na busca de produtos saudáveis, a saudabilidade entra nesse processo, na hora que você, já ocorria, mas acho que acelerou, principalmente o consumidor começando a fazer as refeições em casa. Acho que também é uma grande mudança aí no perfil de consumo após a pandemia. Muito legal. Ronaldo, sem dúvida, você falou de embalagens, acho que a gente tem aqui uma história muito grande com o nosso Instituto de Tecnologia dos Alimentos. A tecnologia dos alimentos, ele é como você fazer com que os alimentos naturais, os alimentos no seu estágio natural, possam ser mantidos saudáveis e frescos por mais tempo. Então, o ITAL, que é da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, é um instituto que olha isso, como preservar por mais tempo, embalagens, qual embalagem consegue manter aquele produto com frescor, mas sem influir na sua qualidade, no seu gosto, logisticamente, como é que isso pode ser feito. Então, antigamente, a gente consumia mais coisas muito mais perto de onde eles eram feitos, porque você não conseguia transportar por razão. Então, as redes de lojas, os supermercados vieram depois, mas eram lojas locais, pequenas, você viajava e experimentava coisas diferentes. Com a tecnologia dos alimentos, a gente começou a transportar alimento mundo afora, e o Brasil ocupou a posição que ocupa, e os supermercados também ocuparam a posição, seja no Brasil, seja fora do Brasil, como principal distribuidor e tudo. Eu queria colocar aqui, rapidamente, um vídeo sobre o Itaú, o trabalho que o Itaú tem feito sobre embalagens, e aí a gente volta para retomar aqui o bate-papo com vocês. Só um minuto. Ok. As exigências e anseios do consumidor são o que devem nortear a atuação dos demais elos da cadeia produtiva, seja na pesquisa, na produção e no varejo. Um dos exemplos de como a conexão com as demandas do consumidor orientam o trabalho de pesquisa são as soluções desenvolvidas pelo Itaú, Instituto de Tecnologia de Alimentos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Foram desenvolvidos no Itaú, em parceria com diversas empresas, produtos como snack de fruta saudável, chocolates, pipoca caramelizada, caputino em pó melita, achocolatado em pó e a terração para cachorros e gatos. A Special Dog Company, por exemplo, realizou diversos testes de validação de embalagem e tratamento térmico dos produtos no Itaú. Para o desenvolvimento dos produtos úmidos, a validação do processo de autoclave, assim como da eficiência da embalagem, foi fundamental para assegurar esterilização e validade dos produtos. O Itaú também foi responsável pelo desenvolvimento de garrafa de uso exclusivo para cerveja, com significativa redução de quebras no acondicionamento e nos pontos de venda. A Associação Técnica das Indústrias Automáticas de Vidro, Abividro, juntamente com as principais cervejarias do país, solicitaram ao Centro de Tecnologia de Embalagem, Cetea, do Itaú, a avaliação das garrafas que eram as mesmas utilizadas para refrigerantes e aguardentes. Como resultado, foi desenvolvida uma nova embalagem de uso exclusivo para cervejas e com características de qualidade mais adequadas para o produto. A nova garrafa desenvolvida no Itaú teve sua capacidade volumétrica total definida em 635 mililitros. O design buscou privilegiar aspectos de resistência e funcionalidade, além de inscrições permanentes em alto relevo para indicar uso exclusivo para a cerveja. O projeto da nova garrafa de uso exclusivo para a cerveja foi transferido para o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, Sindicerve, que até hoje, por meio de vidrarias credenciadas, controla a produção das garrafas. Segundo a equipe de inteligência do grupo Petrópolis, a garrafa é a segunda embalagem do mercado cervejeiro, representando 25% em volume, ficando atrás apenas das latas de alumínio. Em valor e rentabilidade, corresponde a quase 35% do mercado, sendo a única garrafa de livre uso entre as cervejarias. Em seu ciclo de vida, é envasada por diversas marcas com forte apelo ecológico. A padronização da garrafa de 600 mililitros foi um case que trouxe para as cervejarias nos últimos 20, 30 anos. É uma barreira, uma fundação muito importante quando a gente pensa em rentabilidade, quando a gente pensa em sustentabilidade e padronização. Nunca foi tão importante a gente pensar para que lado corre o mundo, para que lado vão os nossos hábitos. E, baseado nisso, a gente tem a grande oportunidade de fazer a garrafa de 600 ml voltar a ser protagonista do mercado de bebidas nacional. A política nacional de resíduos sólidos vem tendo uma abordagem muito importante da conscientização e de tudo que as empresas produzem e que não voltam para ela, que acabam virando de alguma forma lixo. E essa garrafa foi uma garrafa que teve uma grande importância durante 20, 30 anos no nosso mercado, porque é uma garrafa que poderia ser utilizada até 40 vezes. Uma garrafa de 600 chegou a transportar 25, 26, 27 litros de cerveja e isso é imensurável e o bem que ela faz para o nosso mercado e para o nosso país. Muito bem. Bom, eu chamo vocês três de votos aqui na nossa tela para fazer uma pergunta final para cada um de vocês, não estamos chegando aqui ao final, e quais são as tendências, quais são as inovações que vocês estão olhando. A gente viu esse vídeo do Itaú, isso mudou completamente uma indústria, indústria de cerveja e outras, e essa questão do desperdício, seja desperdício de produto, seja desperdício de embalagens, que muitas vezes é o ponto que faz a diferença na hora de vender, entre comprar uma marca ou outra, ou comprar um produto sem marca e aquela marca, talvez a embalagem seja fundamental, mas isso também tem os seus efeitos colaterais. Então, o que vocês entendem que são, devam ser, as grandes inovações, sem liberar nenhum segredo, mas quais são as inovações que a gente deve enxergar no mundo dos alimentos aqui no Brasil ou até fora do Brasil nos próximos anos. Carolina, começamos com você e terminamos com o Ronaldo. Tá, joia, secretário. Bom, então, antes de falar quais são, acho que tem alguma coisa que o meu colega Ronaldo pontuou aqui, que é o que veio para ficar. Então, eu acho que o que veio para ficar aqui é que está claro que a tecnologia hoje é essencial e o que a gente imaginava que ela separava, hoje ela liga. Então, assim, a gente tem uma conectividade, um elo muito grande. Então, esse é um ponto importante para o meu segundo ponto que é sobre a transparência e o diálogo com o consumidor. Então, esse diálogo e essa transparência vai do campo até a mesa do meu consumidor. Isso é extremamente importante. Então, dito isso, o que veio, o que a gente entende, que veio para ficar. Essa inovação do campo até a mesa passa por, aqui eu posso citar duas inovações que a gente vem trabalhando, até duas também, junto com a parceria do setor público aqui. A gente tem, desde a parceria junto com o Instituto Biológico, que a gente trabalha no desenvolvimento do manejo, do manejo responsável do café e o café, como todos sabem, é uma parte importante dentro do nosso portfólio. Então, toda a parte do desenvolvimento nos tange e nos sentimos responsáveis. A gente tem também, falando um pouquinho mais de leite, toda a nossa parte junto com o Instituto de Zotecnia aqui, com o estudo de aperfeiçoamento do leite orgânico, como a gente havia comentado anteriormente, e a pesquisa do leite A2. Então, isso continua e está na pauta. a gente tem também dois exemplos importantes que ficam também cada vez mais evoluindo, que é desde do sensor que a gente usa dentro das nossas vacas produtoras de leite, onde a gente entende como é que está esse bem-estar, aplicativos onde a gente entende e a gente passa para o campo o melhor manejo do recurso hídrico, daquela fazenda. Então, isso continua e isso transborda o campo para a mesa, como eu havia falado. E falando um pouquinho também na maneira como o consumidor compra, então a gente experienciou, muitos de nós que estamos aqui e estão nos assistindo, muito provavelmente podem ter feito a primeira compra de alimentos online durante esse momento. Isso fica, mas fica de uma maneira equilibrada. o on e o offline. Muitas pessoas me perguntam, Carol, as pessoas vão deixar de comprar off? Não, existe o on e o offline, é o que a gente chama de experiência de multicanalidade aqui. Eu acho que é importante colocar isso. A gente tem aí, em termos de plataforma orgânico, como a gente havia comentado, o que a gente chama de plant-based, então, molico, Nesfit, enfim, Ninho acabou de lançar produtos à base vegetal, isso também fica, né? A rastreabilidade, eu acho que a Maria Tereza, minha colega, explicou. A gente, inclusive, neste momento, uma colega minha está lançando na SIC o primeiro projeto de blockchain da Nestlé em cafés, então, onde a gente dá, mais uma vez, a transparência do campo para a mesa, colocando a luz no pequeno produtor, né? E a gente conhecendo esse pequeno produtor com um conceito e com um ritual super importante no consumo de café dentro do mercado brasileiro, e um último ponto que eu queria ressaltar são alimentos e uma plataforma de imunidade, né? Eu acho que isso também, dentro do momento que a gente está vivendo, tem uma luz importante. Muito bom. Várias, várias coisas, né? Maria Tereza, como é que você vê essas inovações que a Carolina colocou e outras aí que ela talvez não tenha citado? Incrível, sensacional, coisas, velocidade, né? Velocidade de trazer mais informação para o consumidor. Essa coisa do café, que incrível, vou procurar, SIC, o que significa SIC, Carolina? É a Semana Internacional do Café. Ah, a Semana Internacional do Café, é o lançamento, então. Pois então, a gente vai ver muito o que vai ficar. Vai ficar muitos novos projetos de rastreabilidade, embalagens, né? Rótulos menores com mais códigos, né? Com mais QR codes para ir buscar informação na internet e ocupar menos espaço físico da embalagem, projetos em várias áreas da cadeia alimentar, ligando do produtor até o consumidor, passando pelos hubs de distribuição, resolvendo problemas aí de empacotamento, de onde vem isso, né? Sai do produtor, chega no entreposto, mistura tudo, como resolver isso? Essa questão da rastreabilidade é importante para isso e a gente acredita que vai ser resolvido em breve. Perfeito, não, sem dúvida alguma rastreabilidade é um tema que está na pauta e, Ronaldo, você que olhou aí, né? O lado da indústria que está inovando bastante, a Blockchain Academy que é a ponte, né? Entre essas tecnologias todas tentando com maior agilidade possível apresentar, como é que muda a vida do supermercado, né? como é que muda a vida do que a gente está acostumado a fazer, ir ao supermercado e comprar o produto muitas vezes o mais barato, né, Ronaldo? Sem dúvida, Gustavo, você fez uma referência aos 100 anos da Nestlé em 2021, eu não posso deixar destacar aqui que a APAS faz 50 anos em 2021, é melhor do que a Nestlé está fazendo, mas também já são 50 anos que é uma boa idade, né? Não tem nem dúvida. Em relação à mudança, acho que tem assim, tem a mudança no produto em si, que eu acho que é importante a gente estar falando disso, né? E também eu falo um pouquinho depois rapidamente da mudança no sistema, na forma do produto chegar para o consumidor. O varejo passa por uma transformação hoje, acho que talvez nunca tenha passado por isso tão grande. Talvez se comparar lá quando existiam os armazéns e surgiu o supermercado lá isso em 1920, 30, alguma coisa assim, acho que lá foi um grande impacto. Mas desde então, acho que nesses quase 100 anos, o varejo não passa por uma mudança, como está passando agora. Foi falado da rastreabilidade aqui, acho que já falaram bastante, eu vou destacar inclusive que a Aves tem um programa, Gustavo, você sabe que é o Rama, que é o programa de rastreabilidade para o FLV, é um programa que vem premiando as nossas empresas, as lojas, não toda a cadeia ainda, mas é um programa importante, tem desenvolvido bastante e traz essa capacidade de poder rastrear os produtos dentro da cadeia produtiva. em relação aos alimentos, evidente a saudabilidade, pode perceber que as lojas é uma categoria não tão nova, mas ainda ela não tem uma grande participação nas lojas, você já tem encontrado lojas específicas para isso e também dentro das lojas, áreas específicas para tratar os produtos saudáveis. É uma forma de facilitar a compra do consumidor e também chamar a atenção para a própria categoria em si. E ela está muito ligada à renda, acho que é uma categoria cara ainda, a gente briga muito por isso que deve ser desenvolvida com o foco de ter os produtos saudáveis como os orgânicos, mas ainda eles são caros e a gente precisa evoluir nisso para levar esse produto para o consumidor porque ele tem o desejo e às vezes a barreira ela é econômica. Então, temos que diminuir o preço dos produtos, mas também a renda quando ela cresce, como eu já disse lá no início, ela vai permitindo essa mudança do hábito de consumo. Eu acho que surge, você falou de embalagem, é um ponto muito importante. Vou citar um exemplo aí, todos nós compramos um dos frios já preparados nas lojas e hoje já tem uma boa participação daqueles frios que já vem selados da indústria. Ou seja, isso melhora a vida útil do produto para o consumidor, diminui perda, tanto na cadeia produtiva e na própria residência. Então, isso acho que é um avanço, as embalagens permitem esse avanço. Nós tínhamos os produtos de natura na loja, a alternativa para dar durabilidade era o congelado e aí acho que vem um meio caminho com essas embalagens e também o hábito de consumo de a gente encontrar produtos resfriados, talvez não necessariamente congelados, mas também os congelados, que também tem tecnologia que vem melhorando para os congelados, que é o ultracongelamento e tal. Mas, entre o natura e o congelado, um produto resfriado de alta qualidade que o consumidor possa fazer na residência rapidamente. Eu acho que isso ainda tem um grande caminho para o nosso setor passar a ser uma categoria importante no nosso setor. Por outro, eu ia falando aqui da questão da forma do produto chegar para o consumidor, até então a gente tinha as indústrias que abasteciam o varejo, o varejo fazia esse abastecimento para o consumidor. Esse negócio começou a se misturar tudo que é agora. Você já está vendo que se indústria é varejo, o varejo também tem a marca do produto dele, aí empresas que não eram o tradicional do varejo de alimentos estão entrando. Eu acho que tudo isso é o seguinte, lá para o consumidor é uma vantagem e como eu acho que a Carolina disse, nós somos consumidores, a gente fala de consumidores e não são os outros, nós somos. Isso leva maior possibilidade de escolha, isso leva melhor produto e leva melhor preço. Eu acho que toda a cadeia produtiva nessa confusão de distribuição que está ocorrendo hoje é o que vai ocorrer lá para o consumidor. E nós como empresas, como indústria, como varejo, essa cadeia tem que estar integrada para trabalhar nesse processo. Mas acho que é uma grande mudança agora no sistema de distribuição e considerando que no e-commerce o setor nosso dobrou a participação de faturamento durante a pandemia e talvez nós somos a última fronteira porque existe uma questão de hábito com alguns produtos perecíveis, principalmente FLB, carnes e frios, ainda nós gostamos de ir em uma loja, olhar o produto, pegar o produto e aí eu ponho no meu carrinho lá. Se eu pegar uma garrafa de água, alguma coisa, eu estou um pouco mais tranquilo, vou receber pelo e-commerce. Então a última fronteira é esses produtos e alimentos que estão no setor nosso. Mas eu acho que a gente quebrou o paradigma agora na pandemia. Temos muito para evoluir, para dar uma qualidade adequada para o consumidor, para o produto chegue na casa e ter uma qualidade e o consumidor ao longo do tempo vai ganhando uma confiança nisso. Acho que a última etapa do e-commerce agora são esses produtos no setor nosso. Sem dúvida, Ronaldo, acho que inovações são enormes. Você começou a falar e eu me lembrei de um momento importante no Brasil. O Brasil se desenvolveu muito, se a gente pegar aqui um marco, a construção de Brasília na década de 50, o Centro-Oeste era muito desocupado e essa decisão do Estado, do governo, levou a construção de estradas, infraestrutura e luz elétrica. ela foi seguindo. E essa luz elétrica levou à geladeira. A geladeira foi, sem dúvida alguma, uma grande quebra de paradigma nas indústrias de alimentos, que você deixa de fazer só produtos que podem ser guardados fora da geladeira e começa a, sim, pensar em novas formas de vender os produtos. E isso faz com que as coisas cheguem mais longe. eu, pegando aqui um gancho no que vocês falaram, acho que, sem dúvida alguma, a questão da conectividade que, cada vez, nos grandes centros, é mais rápida e nos pontos mais distantes é presente, ela vai chegando, com certeza, e, com isso, poderá ter acesso a uma competição maior, ou seja, saber de preços de outros lugares. por outro lado, à medida que chega essa disponibilidade de acesso, também vem uma parte de comportamento do consumidor que não quer que esse produto viaje em grandes distâncias ou que ele possa se transportar de uma maneira mais eficiente. A gente tem visto, por exemplo, um grande ressurgimento das ferrovias do Brasil para que a gente tenha um transporte de carga de caminhões menor, mas focado num raio menor levando até o trem, até a ferrovia para que venha para a exportação, do mesmo modo a distribuição. E, com isso, a gente vai entendendo que os mercados vão mudando e vão, sem dúvida alguma, ocupar um espaço essa parte via internet, online, onde você vai comprar, o blockchain dará, talvez, essa segurança, né, Ronaldo, de você olhar um alface, de você olhar um melão e falar, não, isso aqui eu estou vendo que foi colhido há dois, três dias atrás ou foi colhido ontem, então, isso eu vou comprar, isso eu não vou comprar e tudo isso vai mudando. Um outro aspecto que é interessante ser ressaltado aqui é o surgimento do iFood, do Rappi, onde você tem um contato com o consumidor por um intermediário, né, um pouco que o supermercado levou para as indústrias em algum momento lá atrás, onde o supermercado é quem tem acesso ao consumidor, as empresas de delivery agora fazem também com os restaurantes, fazem com os supermercados e passam a ter o acesso ao cliente, isso tudo vai levar à mudança. Nesse aspecto, nós temos que pensar lá na ponta do produtor, né, e aí eu tentando fazer a minha, o meu papel aqui de agricultura e abastecimento, né, que é essa ponte entre esses dois mandatos importantes da secretaria, na ponta do produtor, o produtor, ele é impactado diretamente pelas ações diárias, todos os dias a gente toma uma decisão de consumo, né, todo dia aquela decisão de consumo vai percorrer toda essa cadeia até chegar naquele produtor que vai produzir algo que lá na frente será novamente consumido. Então, eu acho que essa questão do consumo, ela é importante, a gente trouxe aqui justamente para que todo o elo da cadeia fique muito claro que o consumidor tem novas demandas e que o produtor tenha as suas dificuldades de atender aquelas demandas no mesmo just-in-time, né, que talvez o consumidor queira. E o nosso trabalho é fazer isso de uma maneira suave, de uma maneira que todos possam ter oportunidade, não podemos, pelo menos temos que trabalhar para não deixar ninguém para trás e com isso o Brasil se desenvolve de uma maneira bastante equilibrada com o setor público e o setor privado trabalhando em parceria. Pessoal, nós chegamos aqui ao fim, eu queria agradecer a todos vocês, aí estamos há uma hora aqui num debate bastante interessante e com pessoas que têm um conhecimento que poderia ser explorado por horas a fio, mais o nosso telespectador aqui, quem está nos assistindo, talvez não tenha paciência para ficar conosco todo esse tempo. Então, teremos que fazer outro momento. Eu queria só pedir aqui rapidamente uma palavra, uma mensagem de cada um de vocês e com isso a gente fecha e eu deixo aqui o meu grande agradecimento pela participação de cada um. Carolina. Então, a única palavra que eu tenho é obrigada pelo convite, obrigada pela parceria e a colaboração. Maria Tereza. Eu também agradeço, muito bom estar aqui aprendendo com vocês, obrigada. Doutor Ronaldo. Antes do agradecimento que você falou da cadeia de abastecimento, eu acho que o recado aqui, essa palavra final, é que a gente acredita muito na cadeia produtiva do Brasil, nós somos os grandes produtores de alimentos no mundo e vamos ter uma participação mais importante ainda e acho que essa cadeia integrada aqui para atender o consumidor. Acho que essa é a minha palavra final aqui, agradeço a participação e de todos que nos acompanharam e também vocês que estiveram junto comigo. Muito obrigado. Muito bom, super obrigado a todos vocês e todos que nos assistiram e até quarta-feira que vem para mais um episódio do Caminhos do Agro São Paulo. Um grande abraço. até logo. Até logo. Muito bom, obrigado pessoal. Ok, secretário, obrigado pelo convite. A gente que tem que fazer a Tereza também. Tereza também. Tereza também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto